Música Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Armisen da Game Father. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês, ó, este joguinho, lançamento da Paper Games, que está chegando, chamado Wizard, The Ken Fisher. É um jogo que ele é aquele jogo raiz de vasa, né? Então ele tem todas as mecânicas de um jogo de vasa. Sermos, o que é jogo de vasa? Jogo de vasa é o seguinte, você lembra, vocês já jogaram truco? Ou viram alguém jogando truco alguma vez na vida? Então truco é um jogo de vasa. O que é o jogo de vasa? Você vai jogar cartas na mesa e a maior carta vence. Lembra que lá no truco tem o zap, tem o pica-fuma, aqueles negócios, que é o de ouro, de paus, né? Depende do naipe, né? Então aqui também tem naipes com cores. E aí você vai jogar na mesa. Então o cara que jogar um determinado naipe de uma cor azul, vai, por exemplo, então todo mundo tem que seguir aquele naipe. Ou tem o trunfo, né? Que o trunfo, no caso, quando você está jogando truco, é o zap lá, que é a carta que vale mais, né? Então o trunfo, você vira ele, então a carta que tiver aquela cor é a que vale mais do que qualquer outra coisa que você jogar. Então, inclusive, essa versão aqui é uma versão de 25 anos. Então ela tem um monte de cartinha especial que veio, tá? Então é um deck cheio de cartas aqui, com quatro naipes diferentes. Tem essas outras cartas especiais que deixam o jogo um pouquinho mais apimentado. É bem interessante, cara. Então é um joguinho, ó. A Paper Games acertou bastante. Para quem gosta de jogo de vaza, porra, é um jogo dinâmico, rápido, gostoso. Tem um bloquinho para você marcar aqui, dependendo do número de jogadores, ele tem um número de rodadas determinado. Muito legal, cara. Gostei bastante desse lançamento aqui. Então a gente vai ver aí agora um resumo das regras bem rapidinho para vocês entenderem como é que o jogo funciona, tá bom? Então é isso aí, gente. Não deixe de se inscrever. Curta bem esse vídeo aqui. Se inscreva no canal da Gamefather. E se você quiser comprar esse joguinho aqui, a gente já sabe, né? Lá na Bravo Jogos 100. Vai lá, compra pelo site ou vai direto lá na loja que você vai ser muito bem atendido. E tem desconto para quem for membro do canal. Então se você quiser virar membro da Gamefather, que eu ganho com isso, Mr. Márcio. Você ganha bastante coisa. Ganha desconto na Bravo Jogos. Ganha desconto na Bucaneiros. Tem o nosso grupo do WhatsApp. Nós temos sorteios periódicos mensais aqui com jogos cada vez melhores. Então dá uma olhada na descrição aí ou o QR Code que está na tela. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá conferir o jogo Wizard da Paper Games. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Márcio da Gamefather. Estamos aqui para mostrar hoje para vocês um joguinho, ó. Lançamento da Paper Games chamado Wizard de Ken Fischer. Um jogo já muito tradicional. Jogo de vasa que a gente fala. Cara, e é vasa assim clássica esse daqui, né? Edição comemorativa de 25 anos que vem algumas cartas especiais aqui dentro, né? Então dá para ver aqui, ó, que ele é bem classicão mesmo. Ele tem quatro naipes aqui distintos. Vermelho, azul, amarelo e verde. Algumas cartas de feiticeiro. Cartas de bufão. E essa daqui, cartas especiais. Essa carta aqui basicamente é para você determinar o naipe do... Porque esse jogo aqui é o melhor jogo de vasa clássico. Então não é só a maior carta que vence. A gente tem também o trunfo, né? Que é aquele que vale mais do que qualquer carta. Então para determinar o trunfo, já vou explicar isso aqui, a gente tem essa cartinha aqui. Aí vem um bloquetinho, que é para você marcar os pontos. Isso aqui você vai marcando no decorrer de todas as rodadas, tá? Não é que você vai marcar no final do jogo, não. Conforme você vai jogando, você vai anotando aqui. E as cartas aqui tem artes distintas, né? Em todas elas aqui, elas vão de 1 a 13, como eu falei. Então cada uma delas com uma arte distinta aqui, representando um personagem ali. Então tem camponesa, ferreiro, comerciante, sacerdote, guerreira, comandante, tesoureira, príncipe, a rainha e um estandarte no final, tá? Isso aqui representado nas quatro cores diferentes. Então o objetivo do jogo aqui é o seguinte, cada aprendiz vai ter que tentar prever o número de vasos que ele vai ganhar naquela rodada. Então ele vai fazer uma previsão. Eu acho que nessa rodada aqui, que vai ter cinco turnos, né? Cinco vasos, eu vou ganhar três. Então o cara tem que prever isso daí. Se ele acertar, ele ganha pontos negativos. Com pontos negativos não, me estranhar. Se ele acertar, pontos positivos, né? E se ele errar, ele ganha pontos negativos. Bom, no começo da preparação, o jogador escolhe para ser o assistente dos aprendizes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar bloquinho aqui. Esse aqui é o bloco da verdade. O que ele vai fazer? Anotar o nome de jogadores aqui. E aí ele vai embaralhar todo esse deck aqui e vai distribuir as cartas para os jogadores. Ele vai ficar encarregado de anotar tudo o que está acontecendo aqui no jogo, tá? Como eu falei, né? A cada rodada você vai anotando coisas aqui. Então esse jogo aqui, de acordo com o número de rodadas, é o número de cartas que você vai ter. Então na primeira rodada, eu suponho que isso aqui seja uma partida para quatro jogadores, ó. Cada jogador vai receber uma carta a cada. A partir da segunda rodada, isso aqui vai aumentando. Então cada jogador vai receber duas na segunda rodada, três na terceira rodada, quatro na quarta rodada e assim por diante. Até no final ter toda a mão de cartas. E tem essas duas cartas aqui que são cartas, além das numeradas que tem de 1 a 13, é a carta do feiticeiro e a carta do bufão. A carta do bufão é a mais porcaria que tem no jogo, ela não ganha de ninguém. Então ela é a carta que se você não quer ganhar aquela vasa, você joga ela. E a carta do feiticeiro é uma carta que ganha de todos, tá? Então pode ser qualquer número com qualquer cor e também aquela carta que eu falei que é o trunfo. Mas o feiticeiro ganha de todas elas. Bom, então no começo da partida, além das cartas normais, a gente vai revelar um trunfo aqui. Então a gente vira a carta, ó. E o trunfo passa a ser agora um naipe da cor azul. O valor não importa, tá? Então quer dizer, se você for seguir, pra quem manja de jogo de vasa, né? O jogo de vasa é um jogo onde você, a maior carta sempre vence. Então você tem que seguir a carta que foi virada. Então, por exemplo, se esse cara aqui virar um... Porque aqui no começo é uma carta só, né? Quando você tiver mais cartas na mão, a gente vai ter maior opção de escolha. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, suponha que esse aqui seja o primeiro jogador, ele virou um 10 vermelho. Então ninguém vai conseguir seguir ele, porque é um 8. O que é seguir? E aqui a gente tem um 8 azul, né? O que é seguir? Seguir é você seguir o naipe daquele naipe em qualquer cor, né? Então isso aqui é um vermelho. Você teria que jogar um vermelho também maior que esse 10. Que tá bem difícil aqui, né? Então vamos ver se alguém deu sorte aqui, né? Um 4 verde e um 1 amarelo, tá? Então todo mundo perdeu, esse cara aqui ganhou a vasa, tá? Só que, como o naipe aqui é um naipe amarelo, o que aconteceu? Tem uma carta amarela aqui. Então esse cara aqui acabou ganhando de todas as outras, inclusive desse cara aqui. Porque ele tem o trunfo, né? Então o trunfo amarelo, de qualquer valor, né? Lógico, se tiver mais trunfos aqui na mesa, ganha o trunfo maior. Mas esse cara aqui, como ele tem o trunfo de acordo com a cor amarela aqui, ele acabou ganhando desse cara, apesar de ele ter jogado uma carta maior aqui no começo. Então ele vai pegar tudo isso daqui e vai virar pra dizer que ele ganhou aquela vasa, né? Então é assim, você vai acumulando vazas aqui conforme você vai ganhando. E aí voltando aqui de novo no naipe, né? Então se a gente virar, por exemplo, suponha que a gente vai virar um naipe aqui, que é o naipe do trunfo, né? Suponha que a gente vire um bufão aqui nessa hora. Então se virar um bufão aqui pra ser o naipe da vez, o naipe do trunfo, né? Não o naipe da vasa, a gente vai acabar não tendo naipe nenhum de trunfo. Então essa rodada aqui não tem trunfo. Então o que vai valer é as cartas que estão na mesa com a cor do primeiro cara que jogar, seguido pelos demais. Se a gente virar um feiticeiro, que é esse cara aqui, ele também não tem naipe, ele é uma carta neutra, né? Tá vendo? Então como é que a gente faz nesse caso? É por isso que a gente tem essa carta aqui. É uma carta que o cara que virou, né? O aprendiz lá, o assistente do aprendiz, então ele vai escolher qual naipe que ele quer. Claro, ele vai olhar as cartas dele e vai ver qual que tá mais legal o naipe, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher o naipe aqui pra passar a valer daquela vez, ele coloca aqui escondida. Então o que tá valendo agora é o naipe amarelo. Então fazendo um outro exemplo aqui, né? O que tá valendo agora nessa rodada aqui, vai começar por esse cara aqui de novo, né? O que tá valendo agora, além do naipe que ele for jogar aqui, é um trunfo amarelo, tá? Então quem tiver o trunfo amarelo, quem tiver qualquer carta amarela, vai acabar ganhando do naipe que ele jogar. Então o que tem na mão dele aqui, ó? Ele tem um 4 vermelho e um azul. Então ele tá bem ruim nessa mão aqui. Então o que a gente tem que fazer antes de começar a jogar aqui também? A gente tem que fazer uma previsão. Porque o jogo diz que nós somos aprendizes de feiticeiro, a gente tem que prever as coisas, né? Então a gente vai ter que prever o quê? Quantas vasas a gente vai ganhar naquela rodada. Então nessa rodada especificamente, a gente tem duas cartas, ou seja, é a segunda, tá? Então aqui, ó, a gente vai anotando aqui, já teria passado a primeira, a gente estaria na segunda rodada. Como eu falei, né? A segunda rodada são duas cartas, a terceira são três cartas e assim por diante. Então como a gente tem duas cartas, a gente tá na segunda rodada. Então esse cara, todo mundo vai ter que declarar quantas vasas eles acham que vai ganhar, ou seja, quantos turnos eles vão ganhar, né? Então, ó, são dois turnos agora. Então esse cara aqui, como ele é muito... ele vai olhar a mão dele aqui, né? Vai falar, meu, eu não consigo ganhar, pelo menos uma eu não consigo ganhar, né? Porque ele já viu o cenário que tá aqui. Então ele pode declarar assim, ó, eu não vou ganhar vasas nenhuma nessa rodada. Então ele acha que ele tá pessimista, ele não vai ganhar nada. Esse cara aqui, ele olha a mão dele e vai ver, opa, tem feiticeiro aqui. Então feiticeiro é aquele esquema que eu falei, ele ganha de qualquer carta, inclusive do trunfo. Então pelo menos uma rodada ele vai ganhar. Então ele aposta que ele vai ganhar uma. Esse cara aqui, deixa eu ver, opa, ele tem uma carta do naipe agora dessa daqui. Só que ele corre o risco de alguma outra pessoa aqui ter um feiticeiro e acabar anulando aquela carta dele. Mas ele pode jogar depois, né? Se ele for esperto. Se também saiu o naipe da carta aqui do trunfo, né? Então tem todo um cálculo nesse jogo aqui. Não é jogo que você tá jogando a esmo, não. Então esse cara aqui, ele fala que ele vai ganhar uma, porque ele tá confiante com aquela carta lá do trunfo. Agora ela vai valer alguma coisa. E esse cara aqui também tá horrível a mão dele, ó, mas ele tem um 10 azul. De repente pode ser legal aqui, não sei. Então ele fala que vai ganhar zero também. Então é isso aí, tudo que a gente fala, a gente vai anotar aqui, ó. Então no nome do jogador a gente fala aqui, ó. Na segunda rodada eu vou ganhar duas, aquele cara vai ganhar zero, isso aqui. A gente anota tudo aqui pra ver se a nossa previsão ao final dessa rodada tá correta. Então a gente começa o jogo aqui. Esse cara aqui, como ele sabe que a mão dele tá uma porcaria, cara, ele vai jogar esse um fora. Aí ele joga esse um fora. Aí veio aqui no cara. Se ele quiser garantir agora a primeira rodada, ele joga esse F aqui, porque ele ganha de todo mundo. Então ele vai e joga o F, meu. Ele quer garantir aquela uma que ele falou que vai ganhar. Aí ele ferrou a vida desse cara aqui, porque ele tinha uma carta que correspondia ao trunfo, né? Então ele poderia ganhar das demais. Então agora, como o feiticeiro foi jogado, o feiticeiro vale muito mais do que qualquer carta na mesa. Então ele perdeu. Então ele vai jogar esse quatro fora, ele vai torcer pra que ele consiga, na próxima rodada lá ganhar alguma coisa. E aí, ó, esse cara aqui também joga qualquer coisa, porque ele já perdeu, meu. Ele não tem nenhuma carta. O feiticeiro... Entrou o feiticeiro na mesa, esquece, meu. Todo mundo joga com a carta fora. E aí ele ganhou. Ele joga as cartinhas todas dele lá. Então ele já conseguiu o intuito dele, o intento de ter uma vitória. Então, beleza. Ele conseguiu lá. Então, voltou pra segunda rodada. Segundo turno, né? Tem um detalhe, tá? Se mais de um feiticeiro for jogado ali, é o primeiro feiticeiro que foi jogado que ganha, tá? Porque pode ter vários feiticeiros, né? Então, você também não vai jogar feiticeiro fora. Agora, nessa segunda, nesse segundo turno aqui, nessa segunda vaza, ó, esse cara aqui tem um 4, né? Mas quem ganhou foi esse cara aqui, né? Então ele pode iniciar a vaza. Então o que ele vai ver aqui, ó? É um 8. Azul, né? Então o cara vai jogar isso aqui, porque é só isso que ele tem, né? Ele joga um 8 azul lá, que não é o naipe da vez aqui da carta de trunfo, mas é um 8 azul. Então esse cara aqui, ele teria que seguir aquele 8 azul se ele quisesse bater, né? Um 8 maior, né? Um valor maior. Só que ele tem o amarelo que ele guardou da outra rodada lá, do outro turno, né? Que é um 5 aqui. Então ele tem um trunfo na mão. Então ele vai jogar esse cara aqui. Jogou esse cara, meu, ele já ganhou desse daqui automaticamente, porque um trunfo amarelo vale mais do que qualquer outra carta de qualquer cor que ele jogar, com exceção do feiticeiro, né? Vai que alguém tem um feiticeiro aqui. Então esse cara aqui tem um 10, ó, azul. Ele teria ganhado desse cara aqui, só que o que acontece? Foi jogar do trunfo. Então essa carta aqui não presta pra nada. E aí por fim sobrou um 4 amarelo. Então esse cara aqui conseguiu ganhar. Então ele também conseguiu o intuito dele de ganhar uma vaza. Então esse cara falou que ia ganhar uma, esse falou que ia ganhar uma, e esses dois falaram que não ia ganhar nenhuma. Então todos eles acertaram. Como é que funciona a pontuação nesse caso? Aí quando chega o final da rodada, a gente calcula a pontuação pra poder marcar aqui no bloquinho, né? Cada rodada tem uma pontuação aqui. Então se você acertou sua previsão, você marca 20 pontos. Então todo mundo teria marcado 20 pontos aqui, e mais 10 por cada vaza que você ganhou. Então esse cara teria feito 30, esse 30, esse 20, esse 20. Agora suponha que esse cara aqui tivesse falado que ele teria, ele iria ganhar duas vasas, aí se ele fosse guloso, ele ganhou só uma. Então o que que acontece? Ele toma ponto negativo pra cada vaza que ele não tiver conseguido fazer. Então ao invés de 20 aqui, ou 30 no caso, né? Como eu calculei, ele teria ganhado 10 pontos negativos. Porque ele ganhou uma vaza, então cada vaza que ele ganhou, que ele errou a previsão, 10 pontos negativos, e ele não ganha aqueles 20, porque ele não acertou a previsão. Bom, nós ainda temos algumas variantes aqui pra deixar o jogo um pouco mais apimentado, vamos dizer assim, um pouco mais diferente do jogo base, tá? E a gente tem aqui, ó, a expansão de 25 anos. Então ela acrescenta novas cartas, que são todas essas cartinhas especiais aqui, ó, que vão fazer com que o jogo fique diferente, cara. Mais possibilidades, né? Do que o jogo base oferece. Tem esse metamorfo aqui, ó, que o cara pode ser tanto feiticeiro como bufão na hora que você joga. Aí você anuncia e usa ele como dupla personalidade. Aí entrou o dragão, cara. O dragão, ele é mais forte do que qualquer carta do jogo, inclusive feiticeiro. Mas, se ele entrar em conjunto com a fada, que a fada é a carta mais fraca do jogo, tá vendo a seta? Mais fraca até que o bufão. Se ele entrar aqui, aí ela possa ser a mais forte e ganha do dragão. Não me pergunte por quê, mas é o jogo que tá dizendo isso, tá? Então, o dragão, ele é encantado pela fada e ele acaba perdendo. A gente tem uma bomba, meu, que estraga tudo. Então, aquela vasa vai pro saco, meu. Ninguém ganha aquilo lá. Então, você joga a bomba lá. Isso aqui é legal. Você fica guardando na tua mão, até que você vê que você vai perder a vasa. Você joga isso aqui e ninguém ganha, cara. Então, é uma carta que destrói a vasa. O lobisomem é legal, cara, porque se tiver saindo uma carta de trunfo aqui, você pode pegar e jogar esse lobisomem aqui. Você vai trocar por essa carta aqui. Aí o que acontece? Você vai determinar a cor do trunfo ou dizer que não tem trunfo nenhum, tá? A gente tem esse cara aqui, que é um malabarista. Esse cara aqui é diferentão, né? Porque ele é 7,5. Então, ele vale mais do que 7 e menos do que a 8. Além disso, ele não tem naipe também. A gente vai ter que determinar o naipe na hora que ele entra na jogatina, tá? E ele força com que os jogadores tenham que entregar simultaneamente uma das suas cartas da mão sem revelá-la aos outros jogadores para o vizinho da esquerda, cara. Então, é isso. Vai fazer malabarismo com as cartas. E aí tem, por último, a nuvem. A nuvem, ela é 9 e 3 quartos. Então, ela vale mais do que 9 e menos do que 10. Se ela entrar em jogo, no final da vaza lá, você é obrigado a subtrair ou adicionar 1 na sua previsão. Estranho, você não entende nada que você falou dessa carta. Então, é o seguinte, ó. Se o cara, por exemplo, esse cara aqui preveu que ele ia ganhar 3 vasos naquela rodada. Ele ganhou as 3 vasos. Então, ele se ferrou. Porque essa carta aqui obriga que ele tire 1 ou adicione 1 à previsão que ele fez. Então, ele teria feito 4 ou 2. Se ele previu 3, ele ferrou, cara. Ele vai tomar ponto negativo. Agora, se ele previu 3 e fez só 2, legal, cara. Aí, se você tiver uma nuvem lá nas suas cartas de vaza, você consegue subir para 3, que foi a previsão que ele fez e não conseguiu atingir. Bem legal, né? E aí, se você tiver um só